O que nos importa Conto a nuvem, Senhor Mostra o caminho que devo seguir Conto a coluna de fogo, Senhor Ilumina o caminho, não quero cair Se não fores comigo, não me deixes sair Tua presença é tudo que eu tenho aqui Face a face me falas, preciso te ouvir E que vejam meu rosto a te refletir De dia o sol não me queimará Do frio a coluna me livrará Estou guardado por Ti Estou confiando em Ti Se a nuvem se move Eu me moverei E se ela para, eu pararei Estou guardado por Ti Estou confiando em Ti De dia a noite Aqui no deserto Com medo de tudo Te sinto tão perto Se não fores comigo Se não fores comigo Eu não irei Mas se fores comigo Eu irei Se não fores comigo Se não fores comigo Eu não irei Mas se fores comigo Eu irei Se não fores comigo Eu irei Se não fores comigo Deus Não preciso da Tua presença, Deus É o que me basta, Deus Eu irei Lá nos Estados Unidos Na minha casa Eu estava dizendo Deus Eu não quero ficar aqui Os meus amigos não estão aqui A minha família não está aqui Eu não consigo falar essa língua Eu quero voltar E de repente o Espírito Santo Começou a me fazer perguntas E Ele disse Se Jesus não voltar você volta E aí se Ele não for contigo você vai E Ele começou a soprar esta canção no meu coração E eu disse Não Eu vou estar onde Ele estiver Porque o que me importa é a presença dEle Eu posso não ter amigos aqui Se Ele está comigo me basta Eu posso não ter a família aqui Se Ele está comigo me basta Ele é o meu sustento Ele é o meu Deus E eu caí em prontos Eu comecei a chorar e eu disse Deus Foi o Senhor quem me trouxe E eu sei que o Senhor vai cumprir na minha vida tudo o que o Senhor me prometeu Eu não sei qual é o teu deserto Eu não sei qual é o teu deserto Doença Qual é o teu deserto É o teu filho É o teu esposo É a tua família Creia Creia A presença de Deus vai passar contigo por este deserto Ele vai passar contigo por este deserto Não O sol não vai te queimar Satanás não vai roubar a tua fé Eu quero te duvidar a fazer como eu fiz Lá na minha casa Eu me prostrei Eu disse Pai Tudo que me importa É a tua presença Oh Deus Aleluia De dia a noite Aqui no deserto Com medo de tudo Eu te sinto tão perto Se não fores comigo Eu não irei Mas se fores comigo Eu irei Se não fores comigo Eu irei Eu não irei Mas se fores comigo Eu irei Se não fores comigo Se não fores comigo Eu não irei Mas se fores comigo Eu vou Em teu nome eu vou Se fores comigo Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei